Pai é um hobby Cavalo Pai é uma paixão Cavalo Não, eu vou mais pro filho Eu não gosto nem de conversar com quem não gosta de cavalo Pai é um hobby Cavalo Pai é uma paixão Cavalo Não, eu vou mais pro filho Eu não gosto nem de conversar com quem não gosta de cavalo Pai é um hobby Cavalo Pai é uma paixão Cavalo Não, eu vou mais pro filho Eu não gosto nem de conversar com quem não gosta de cavalo Aqui na roça nada se pede O milho vende, a soja esporta e a cana nós bebe Aqui na roça nada estraga Pergante do chifre, a bolsa do couro e a picanha nós assa A gente tem preguiça a trabalhar no prato Aqui não chega crise, aqui só chega gado Sem pisar em ninguém Nós mostro o resultado Se eu trocar de um quintal Vou ter que aumentar o pastor Pegue o agrolíder Segue o agrolíder Quando o caldo engrossa é os putina que decide Pegue o agrolíder Segue o agrolíder Tudo é foda não é só a metade do crime Pegue o agrolíder Segue o agrolíder Quando o caldo engrossa é os putina que decide Segue o agrolíder Segue o agrolíder É foda não é só a metade do crime E no embalo do agrolíder Diretamente do fundão do vale Chega pra cá meu parceiro MC Garuf Mas tá junto hein meu parceiro Aquela pegada do interior Ó, legal Tô barulhando a cidade Com meu chapeuzão de palha Caminhonete tá tremendo Com o som até o talo Onde nóis chega nóis faz festa É os menino da pecuária Cerveja gelada Picanha na brasa Novinha sanhada Vizinho não dorme hoje Vai ter som até de madrugada Já não tem preguiça Trabalha do trago Aqui não chega crise Aqui só chega gado Sem pisar em ninguém Nós mando o resultado Se eu trocar do quinto carro Vou ter que aumentar o pásco Segue o agrolíder Segue o agrolíder Quando o caldo engrossa é os putina que decide Segue o agrolíder Segue o agrolíder Quando o caldo engrossa é os putina que decide Segue o agrolíder Segue o agrolíder Quando é foda não é só a metade do clipe Segue o agrolíder Já cantei Já cantei Já cantei Já cantei Já cantei Já cantei Pra você Fiz Lelele First things first I'ma say All the words Inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh The way that things have been Oh I'm fired up and tired of the way that things have been I'm fired up and tired of the way that things have been When there's no one by your side What you call In the name of love In the name of love Name of love In the name of love Name of love A CIDADE NO BRASIL